Bom gente, agora que eu já comi, estou gazaiadinha no estômago, vou visitar então aqui essa casa do potro porque daí hoje eu vou fazer assim, vou ficar até umas 4 horas andando e tem um poio que eu comprei congelado lá em casa, faço ele depois então Centro Flamengo Posada del Potro, aqui que eu vou agora Centro Flamengo Fosforito, também é a entrada grátis, tá gente? vou pegar aqui com o moço e vou filmar lá então aqui gente, fala mais ou menos o que tem em cada espaço, eu vou ler aqui depois vou passear, tá? então aqui gente, é um museu de Flamengo, tá? água não potável, já bebi tanta água daquele lugar que eu fui lá, que agora já já debo de estar cheia de ameba, gente sala de história do Flamengo ai gente, olha, esse negócio do Flamengo, arrepia, fico com pelo em ponto de tanto que eu gostei do Flamengo, viu? eu não pensei que eu fosse gostar tanto da Espanha, gente, do jeito que eu tô gostando não pensei, sinceramente, eu tinha um preconceito com a Espanha porque sempre me falavam que os espanhóis eram grosseiros por isso que a gente não pode ir pela cabeça dos outros, né? a gente tem que viver as próprias experiências porque, imagina, desde que eu cheguei em Sevilha, super bem recebida em todos os lugares aqui em Córdoba também, pessoal muito hospitaleiro, viu? trata muito bem seus artistas trata muito bem seus turistas ai, vamos ver o que esse homem tá falando aqui, peraí esse é tudo isso aqui na mar porque isso, não sei quantos mais e eu o levava quando o marido foi a Farola, um centro onde não havia muitos coches para gravar e meia comente cantando cantinho e ela com a voz de anima mas a coisa é... Camerinas, aqui é onde eu entrei, gente eu entrei por ali depois tem que voltar lá, que sobe na outra planta aqui tem os foninhos, gente, ó você coloca o fone e você escuta a dança com a... com a musiquinha do... que tá tocando no vídeo muito legal, viu? e sobe pra lá, né? a gente pra cá tem também? e tem outra sala também, né? ai, eu amo flamenco, viu, gente? Deus do céu hoje tem uma apresentação de guitarra flamenca aqui, ó 8 horas da noite mas ele falou que é gratuito porém porém tem que chegar aqui cedo ops olha a luz ali dentro vou subir lá então peraí Obrigado. Aqui é só para a gente dançar. Para a gente dançar. Apoia os piedes. Põe os aqui lá no marco da comprasse. As mãos. Aqui é para a gente dançar. A gente sobe aqui. Coloca os pés aqui. E dança um flamenco. Olha que linda, gente. Olha que linda, gente. Então, gente, agora. Que é a sala das cabalhas. Cabalhas. Que não pode entrar, acho, né? Pode sim, ó. Tem mais uma sala aqui. Biblioteca. Acho que não pode não, Maria Lúcia. Acho que não pode. Vamos lá. É tudo muito bonito, né? Sim. Fosforito. Fosforito. Gente, olha essa maquete. Não lembra aqueles filmes do Zorro? Para cima do Decay fechado. Acabou, gente, para cá. Muito bonito, né? Só esse pátio aqui já vale a pena o passeio. Olha isso. Que coisa maravilhosa. E aí, à noite, acho que eles colocam cadeiras aqui. Porque ele falou que vai ser mais ou menos umas 150 pessoas. Não cabe 150 cadeiras aqui. Só se tiver cadeira aqui em cima também, né? Não sei como que vai ser a distribuição aí do show hoje à noite. Quero tirar uma foto minha aqui para pegar essa parte aqui, que de lá para cá não deu. Vamos ver se é que eu consigo. Bom, gente, então vamos finalizar o vídeo de hoje aqui com a visita que nós fizemos na Posada del Potro, que é o Museu de Flamenco, que é onde vai ter também aí uma apresentação hoje à noite de guitarras, que eu não sei se eu vou conseguir ver. Bom, eu deixo para vocês um grande abraço. Peço que você deixe seu like aqui para fortalecer o canal. Se inscrever se você não é inscrito ainda. E eu aguardo vocês em mais vídeos ainda aqui em Córdoba. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!